Música Uma parceria entre o Unisalesiano, a Prefeitura de Arassatuba, o Governo de São Paulo e a FID, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, possibilita a realização de mamografias gratuitas para mulheres acima de 35 anos por meio do programa Mulheres de Peito. Estamos aqui hoje no primeiro dia de ações do programa Mulheres de Peito, que é uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Essa parceria firmou ainda uma colaboração com a Prefeitura de Arassatuba e com o Unisalesiano para que a carreta móvel estivesse instalada aqui na UNA, Universidade da Melhor Idade, aqui no centro de Arassatuba. Para falar um pouquinho dessa parceria, da importância desse tipo de ação, a gente trouxe aqui a Secretária de Saúde do município de Arassatuba, a Carmen Guariente. Carmen, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui num momento muito importante para nós mulheres. Então, nós convidamos vocês, mulheres de 35 a 70 anos, para realizar a sua mamografia. Só que, Monique, tem uma pequena diferença. Conta aí para a gente, Carla. Então, vamos lá. As mulheres de 50 a 69 anos são mulheres que não precisam de nenhum pedido de exame, seja do médico, do enfermeiro, nenhum pedido de exame para vir até aqui, vir com seus documentos. Porque esse é um exame de rastreamento. Isso é, a gente faz quando não está sentindo nada, para que o exame é feito com uma periodicidade e detectar precocemente alguma alteração, para a partir daí iniciar o tratamento. E esse exame é muito indicado como rastreamento para essa faixa etária. Faixas etárias, então, menores de 50 anos e maiores de 69, de 70 anos, requer aí uma indicação de um profissional de saúde, seja enfermeiro ou seja médico. Nessa parceria, nós estamos aqui com o pessoal do Salesiano também, nessas avaliações e nos ajudando para que a mulher não tenha que ir e vir às outras unidades. Por quê? Nessa idade, se ela é indicada, quando tem alguma alteração, algum achado clínico, que o profissional de saúde vai solicitar o exame. Então, não é só o exame que é responsável pela detecção. É preciso toda uma avaliação aí do profissional de saúde. Certo. E, Carmen, você me contou que já era um desejo de vocês trazerem a carreta móvel para a Satuba há algum tempo. Me conta um pouquinho dessa parceria. Sim, já faz anos, acho que desde o primeiro mandato que a gente está buscando a carreta. Por quê? Quando a gente tem esse movimento, a gente chama a atenção das mulheres para a necessidade de fazer mamografia. Hoje, nós temos mamografia de rastreamento no centro auxílio. Não temos espera, mas o que é importante ter esse serviço? Porque pessoas que normalmente não utilizam o serviço de saúde do SUS, elas se despertam, isso chama a atenção, convida as amigas, os vizinhos e vem realizar seu exame. Então, esperamos aqui as mulheres para esse exame. E se você não fizer aqui, durante o ano inteiro, nós temos a oferta, é só procurar uma UBS. Vamos lembrar, então, que essa ação da carreta móvel da Mulheres de Peito ocorre, começa hoje, dia 8, até o dia 19 de fevereiro. Pessoal, no site do unisalesiano.com.br, vocês encontram todas as informações necessárias também. Carmen, muito obrigada. Eu que agradeço e são as parcerias que tornam impossíveis as nossas ações de saúde. Então, Neite, conta pra gente um pouquinho de que forma que você soube dessa ação, dessa campanha e o que você achou de ter participado? Ela chegou através do WhatsApp, que nós sabemos que hoje a internet, o meio de comunicação está acessível para todo mundo. E aí, mandou para mim, uma grande amiga mandou para mim e a gente marcou para a gente estar vindo hoje. A importância é o cuidado com nós mulheres, principalmente porque eu tenho histórico também na minha família, da minha mãe. Então, nada como a gente vir se prevenir, porque a melhor é a prevenção. Exatamente. E você é a primeira vez que fez um exame ou não? Não, mas da forma pela qual foi feito aqui, rico em detalhes, sim. Porque até então eu já tinha feito outra mamografia, mas não com tão detalhes. Era dois ladinhos, dois ladinhos e acabou. Então, o procedimento demorou mais ou... O procedimento demorou mais, entendeu? Foi rica da forma pela qual elas pegaram o foco da mama. Então, assim, foi bem gratificante mesmo e com certeza com resultado. Então, é importante convidar as mulheres a virem fazer o exame, não, Neide? Sem dúvida. Hoje ainda, creio que não está tão cheio ainda, porque a divulgação não chegou a tanto. Mas o famoso boca a boca é que vai trazendo as outras pessoas para cá. Exatamente. Parabéns, viu, pela iniciativa de ter vindo para cá. Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 12. Haverá distribuição de senhas no período da manhã. Ao total, são feitos 50 exames por dia e aos sábados, 25 exames. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS em todo o estado de São Paulo. Conta um pouquinho para a gente essa importância. O que você acha dessa parceria entre governo, do estado, município, unisalesiano? Olha, tudo muito importante. Eu venho aqui como vice-prefeita, mas principalmente como mulher e como cidadã. Para valorizar essa iniciativa da nossa Secretaria Municipal de Saúde, faço isso em nome da Carmen, nossa secretária, dizer que o prefeito municipal dá todo o apoio para iniciativas como essa, sobretudo essa parceria tão importante do governo do estado de São Paulo, aqui com o Aracatuba. E é claro que sozinho o poder público não dá conta de tudo. Então, as parcerias com as universidades e aqui no caso, o unisalesiano, a quem nós sempre agradecemos, porque sempre essa parceria é fortalecida aqui. Então, nós temos aqui apenas que agradecer. O meu objetivo aqui é visitar, sim, visitar as instalações, conhecer, incentivar as mulheres para esse trabalho de prevenção tão importante da mamografia, mas principalmente para agradecer. Agradecer ao governo do estado de São Paulo, agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, que faz todo o esforço, vence todos os desafios burocráticos para que essa parceria realmente aconteça e alcance o resultado esperado. Para isso, as carretas percorrem os municípios paulistas ininterruptamente.